Impossível não compartilhar. Para os produtores, para quem trabalha, do que dar financiamento para governos corruptos, para empresas vinculadas ao governo, ou para financiar regimes socialistas, como da Venezuela, como Cuba, como da Bolívia. Os protestos são do Brasil que trabalha contra quem rouba do Brasil. Não por acaso, essa caravana do Lula tem acontecido nas universidades federais, que foram um modelo criado por Hugo Chávez e Fidel Castro, lá na isla La Juventud, para divulgar o pensamento socialista na América Latina. Por isso ele é tão bem recebido por esses reitores. Nós demoraremos décadas para desfazer o que o PT fez no Brasil. Desmontar essa máquina ideológica. O Rio Grande do Sul, para que todos entendam, é um lugar de fronteira, onde o povo foi forjado nas guerras. Aqui nós tivemos a Revolução Farroupilha, que lutou pela liberdade do Rio Grande do Sul e do povo durante 10 anos, fomos um país. Depois, o povo gaúcho foi chamado a lutar pelo Brasil e pela liberdade, quanto o tirano do Paraguai, e nós fomos ao Paraguai. E depois, nós, por ideias políticas, fizemos a Revolução Federalista, onde brigamos irmãos contra irmãos. E aqui em Passo Fundo, houve a maior batalha de todas, a Batalha do Pulador, onde mais de mil gaúchos morreram em luta fraticida. O que você está fazendo, Lula, é reeditar aqui no Rio Grande do Sul a briga de irmãos contra irmãos, de brasileiros contra brasileiros. O melhor que você poderia fazer era parar com essa palhaçada desta caravana provocativa e sem sentido, que coloca nós uns contra os outros. Nós não queremos mais isso para o Brasil. Você foi um instrumento para trazer para o Brasil do que houve de pior na história do mundo. Você trouxe para cá a luta de classes, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e a luta de raças reeditando as ideias do nazismo, de qualificar as pessoas pelas suas cores. O que há de pior que você trouxe para cá. Nós não queremos mais isso. Lula, o que você deveria fazer é ter um mínimo de dignidade neste momento da sua vida, vir a público reconhecer os seus erros, pedir desculpas à população brasileira que você traiu, reconhecer os seus erros e ir para a sua casa, esperar quieto pelo mandado de prisão que virá em breve. Você é um condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro. Você é um mentiroso, você traiu a pátria brasileira. Nós gaúchos, nós brasileiros, queremos um outro Brasil. Nós estamos aqui na frente desse símbolo da fraternidade gaúcha para dizer que o que nós queremos é sentar todos os brasileiros à volta de uma roda de chimarrão e discutir com civilidade e com amor o que é melhor para o Brasil.